Oi, oi gente, LukeSins aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal que tem o conteúdo todo voltado ao universo The Sims 4. Se você gosta desse conteúdo e não é inscrito, se inscreva. Me siga também em minhas redes sociais, tem meu Instagram pessoal que sempre posto sobre meu dia-a-dia e várias novidades do canal. E também tem a fanpage no Facebook que estou sempre atualizando com tudo de novo e mais legal sobre The Sims, além dos vídeos aqui do canal. É isso, fiquem com o vídeo e não esquece que Simmer Que Simmer deixa o like antes de começar o vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo legal com vocês. Hoje aqui eu estou trazendo um create assim um pouquinho diferente da minha realidade. Bom, eu estou pesquisando e conhecendo ainda essa cultura K-pop, K-popper, ainda não sei muito bem como se diz. Mas se você sabe, me corrija aí nos comentários. Bom, e eu pesquisando a fundo, vendo bandas, conhecendo músicas, eu pensei, por que eu não faço um create assim com um K-pop idol, com um ídolo do K-pop? Aí eu pensei assim, poxa, por que eu não crio como se fosse uma banda, né? Na verdade, um trio. Por que eu não crio um trio? Eu faço três Sims aí, como se fosse uma banda, um trio aí de K-pop, K-popper. Não sei, gente. Bom, então o resultado é isso. Eu criei os Sims, me baseando em todos os vídeos que eu vi. Infelizmente, eu não vou saber falar as bandas e os grupos que eu vi, porque foram muitos e alguns são difíceis e alguns são apenas letras e uns são letras e números. Gente, eu ainda vou pegar direitinho como que se pronuncia e faço um vídeo bem melhor pra vocês, tá? Mas, enfim, eu tô me aprofundando agora nessa cultura, porque eu tô achando muito legal. O estilo deles são incríveis. Tanto dos meninos quanto das meninas, eu acho eles criativos num nível extremo. Não sei por que... Aliás, eu acho que eu sei, porque não é tão... Tipo, a febre não é tão gigantesca, por exemplo, como uma diva do pop, talvez. Eu acho que é apenas pelo caso da língua. Porque eu tenho certeza que se eles falassem em inglês, gente, seria a febre, assim, internacional. Mais do que já é, no caso. Eu sei que eles são, mas eu tô dizendo um patamar, tipo, nível Michael Jackson, Madonna. Eu não sei se vocês conseguem me entender, sabe? Que, tipo, todo mundo, de todo lugar, conhece e gosta. Porque é muito legal. Apenas a letra, né? Que é complicada. Então, eu acho que é isso que dificulta. Mas se a pessoa para pra escutar, ela vai se contagiar com o ritmo, com as músicas, com a dança e vai querer ir atrás, tá? Que foi o que eu fiz. Sem querer, eu parei num vídeo de K-pop, comecei a assistir. E eu falei, mano, que banda é essa? Que clipe incrível. Eu acho que é BTS. Gente, eu não tô me lembrando agora, mas são três letras. Três letras e um número. Ai, meu Deus do céu, eu não me lembro. Mas, enfim. Eu fiz aqui, estou fazendo esses três sims. Eu espero muitíssimo que vocês gostem, tá? Gostem. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o... Ai, gente, olha, eu tô esquecendo. Se você quiser baixar ele, tem aqui o link do download na descrição. Ele já vem com todos os CPs usados, tá? É isso. Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E eu acho que é isso agora. Não tô esquecendo de nada. Se eu estiver esquecendo, gente, deixa pro próximo vídeo que eu me lembro. Enfim, me corrijam aí se eu tô falando besteira, né? Me corrija se eu estiver falando besteira sobre esse mundinho aí e todas as coisinhas que eu falei. Que eu tento me corrigir no próximo. Bom, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!